Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do blog do DG e hoje eu quero explicar para vocês quais são esses cartórios que nós tanto falamos aqui no nosso blog, porque muitas vezes as pessoas ouvem a palavra cartório, mas não sabem muito bem o que significa, a pessoa ouve falar daquele cartório que está lá no fórum, o cartório eleitoral, o cartório que nós estamos abordando aqui no blog e muitas vezes as pessoas não sabem qual que é a diferença desses cartórios. Pode parecer meio óbvio para quem é da área, mas muitas pessoas desconhecem e a ideia do cartório que nós abordamos aqui no nosso blog é que ele é o lugar de prestação de serviço das serventias extrajudiciais, tá bom? A diferença desse cartório que nós abordamos aqui para o do fórum, por exemplo, é que o do fórum é o local onde o poder judiciário presta os serviços dele. Então, o cartório que nós falamos aqui no blog do DG é o lugar de trabalho das serventias extrajudiciais, que não são todos uma coisa só, porque você tem tabelhões de notas, de protestos, de registro civil das pessoas naturais, de registro civil das pessoas jurídicas, de registros de imóveis, são várias especialidades de cartórios, todas elas previstas na lei federal número 8.935 de 94, a lei dos notários e registradores, cuja leitura eu recomendo bastante e cada um desses profissionais vai prestar os seus serviços no respectivo cartório e atento às especialidades inerentes à sua serventia. Então, cada um presta um tipo de serviço e todos esses tipos de serviço vão ser abordados em outros vídeos do nosso blog, nos nossos posts, artigos, cursos e tantos outros materiais. Não se esqueçam de aqui nesse vídeo, logo abaixo, curtir o nosso canal do YouTube para que recebam as notificações de novos vídeos no seu e-mail, tá certo? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.